Música Privilégio poder estar aqui com você nessa noite compartilhando da palavra de Deus um domingo de Páscoa, um domingo especial, espero que você tenha tido um domingo abençoado com sua família, com sua casa, você possa ter desfrutado um domingo cheio das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E hoje é um domingo especial, é um domingo de falarmos de ressurreição, é um domingo de falarmos de milagres, de boas notícias, de coisas extraordinárias e eu creio que nós estamos vivendo um tempo em que Deus vai ressuscitar um novo tempo sobre nossa casa, nossa família e sobre nossas vidas. Em Mateus 28, no versículo 1 em diante diz O anjo respondendo disse às mulheres Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado, ele não está aqui porque já ressuscitou como havia dito, vim de ver de lugar onde o Senhor jazia. Quero falar com você sobre ressurreição, a Bíblia tem alguns casos de ressurreição e o de Jesus para nós é um dos mais preciosos e mais importantes porque a ressurreição de Cristo anuncia um novo tempo, anuncia uma nova era, anuncia um novo tempo de Deus para nós, de vivermos coisas poderosas. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão e ele vive à destra de Deus, ele está presente hoje aqui, a Bíblia diz onde estiver dois ou três reunidos em meu nome e ali eu estarei. Nós cremos que o Senhor está nesse lugar, o Senhor está aqui conosco, o Senhor está com você aí na sua casa. E se eu fosse colocar um tema nessa mensagem já, assim, dando um título a ela, eu diria que é Remova a Pedra. E um dos casos também de ressurreição, em que Jesus estava presente, está no Evangelho de João, no capítulo 11, quando Jesus chega a Betânia e lá havia uma família que Jesus amava muito, a família de Marta e Maria. E Jesus tinha um amigo muito precioso chamado Lázaro. E esse amigo tinha ficado doente e ele havia morrido e já fazia quatro dias que ele estava morto. Em João, capítulo 11, diz que aquelas mulheres vendo Jesus se prostraram diante dele e disseram, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ali também tem um relato em que Jesus, ele se moveu de tanta compaixão, a ponto que Jesus chorou a morte de Lázaro. Mas também diz que Jesus chega na porta do sepulcro e Jesus dá uma ordem dizendo, tirai a pedra. E quando eles removem a pedra, eu creio que já estava cheirando mal, depois de quatro dias, mas Jesus ali, ele dá uma ordem e aquela voz de Jesus ecoa no mundo espiritual. E Jesus diz, Lázaro, sai para fora. Naquele momento, aquele amigo de Jesus, Lázaro, que estava morto, saiu para fora, vivo. Seu corpo intacto, seu corpo foi transformado, foi regenerado, foi curado, sarado. Seu corpo que já estava em decomposição, voltou no estado normal. E aquele homem teve a sua vida transformada por uma palavra, quando Jesus simplesmente agradece a Deus e dá uma ordem. E aqui eu quero dizer uma palavra poderosa para a sua vida nessa noite é, Jesus poderia ter dado uma ordem para um anjo vir remover a pedra? Poderia. Mas Jesus, ele dá uma ordem às pessoas que estão ali, tirai a pedra. Nós vemos dois cenários, duas ressurreições diferentes. Uma ressurreição de um amigo de Jesus, em que as pessoas tiveram que tirar a pedra. Vemos uma ressurreição, a do próprio Cristo, onde o anjo do Senhor removeu a pedra. Remover a pedra, representa tanta coisa nesses dias. A pedra representa um selo, selo que não há mais esperança, selo que não há mais jeito, selo de isolamento, selo de confinamento, selo de tantas coisas, que para Lázaro não tinha mais jeito. Seus irmãos, suas irmãs, seus amigos, todos estavam sem esperança. Todos não tinham mais motivos para se alegrar, até que Jesus chega. E ele manda tirar a pedra. E hoje Jesus está olhando para mim e para você. E ele está dando uma ordem para nós nessa noite. Tirai a pedra. Tire a pedra do desânimo. Tire a pedra do cansaço. Tire a pedra da falta de esperança. Tire a pedra do descontentamento. Tire a pedra da descrença. Tire a pedra do isolamento. Tire a pedra. Tire qualquer pedra que está impedindo você de viver o milagre de Deus. A pedra é você que tem que tirar. Mas não se preocupe que os teus sonhos, os teus projetos, tudo que está morto sobre a tua vida, o Senhor vai ressuscitar. Ele é um Deus de ressurreição. Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus que nunca falha. Ele é um Deus que jamais falhou. Ele é um Deus imutável. Eu quero te dizer nesses dias de isolamento, dias de pandemia, dias de tantas notícias ruins. Eu creio que há muito milagre de Deus acontecendo nesses dias. Eu creio que o Senhor está curando muitas pessoas nesses dias. Eu creio que Deus está fazendo uma obra linda porque Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. Anime o teu coração. Anime e crie esperanças, crie expectativas para esses dias. Nós estamos gerando porque a igreja de Jesus, ela continua ainda mais forte do que nunca. A igreja de Jesus continua mais valente na oração do que nunca. A igreja de Jesus continua crescendo como nunca. E eu falei que esse ano seria um ano de raízes profundas. E sabe qual é o grande segredo? É que você não vê a raiz crescendo. Você não consegue enxergar debaixo da terra a raiz crescendo. E enquanto nós não estamos nos vendo e nos reunindo como igreja, tem raízes crescendo. As raízes dessa igreja estão crescendo como nunca. E em breve, quando nos reunirmos, teremos a grande surpresa de ver que em tempos de crise, em tempos de isolamento, em tempos de pandemia, essa igreja cresceu ainda mais do que se estivesse reunindo regularmente. Sabe por quê? Porque é nós que retiramos a pedra. E é Jesus quem chama para fora. Por isso eu te desafio nessa semana a contatar amigos, parentes, pessoas que um dia entregaram sua vida para Jesus e hoje estão afastados do Senhor. Ou até mesmo quem nunca fez a oração de entrega ao Senhor. A você ser desafiado a tirar a pedra da vida dessas pessoas e chamá-los para a ressurreição. E chamá-los para a vida. A ressurreição de Mateus 28 conta que Jesus, depois de enfrentar a sexta-feira da paixão, a sexta-feira de morte, a sexta-feira de dor, a sexta-feira de castigo. Ele experimentou o domingo da ressurreição. Eu quero nessa live profetizar sobre a tua vida nessa noite. Declarar que para toda a sua sexta-feira de paixão, tem um domingo de ressurreição. Para toda tribulação, para todo problema, para toda tristeza, para toda angústia que você possa estar passando nesses dias. Existe um domingo de ressurreição. E esse domingo de ressurreição não é você que tira a pedra. Nesse dia é o Senhor que tira a pedra. É Ele que anuncia que Ele continua vivo. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. Ele não mudou. Para Lázaro, os homens tiveram que tirar a pedra. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus, Jesus, estava diante dele, o Criador, dando uma ordem para Ele. Vem para fora. Mas agora, o próprio Deus manda que um anjo tire a pedra. Sabe para quê? Para anunciar para mim e para você que o Jesus a qual nós servimos, Ele não está morto. Ele está vivo. E Ele continua vivo. E Ele em breve voltará para buscar a sua igreja. E em breve, eu e você, vamos passar por esse mundo. E tudo isso vai embora. Tudo isso vai passar. Mas nós permaneceremos com Ele. Pela eternidade reinaremos com Ele. Sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Você também sabe em quem você tem crido. Sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E sabe que Ele continua vivo. A grande alegria, a grande esperança de sermos a noiva do Cordeiro. E sermos a igreja santa, é saber que Ele está vivo. E que em breve, em breve, muito em breve, Ele voltará. E eu quero te dizer, prepara-te para encontrar com o teu noivo. Prepara-te igreja. Te prepare. Te consagre. Limpe suas vestes. Se arrependa. Volte para Jesus. Porque em breve, Ele voltará. Aquilo que parecia estar tão distante. Está mais perto do que imaginamos. E eu quero declarar sobre a tua vida. Que esse domingo de ressurreição vai ser um domingo de boas notícias. Que coisas novas vão começar a acontecer. Nós profetizamos sobre nossa cidade, sobre nossa nação, sobre nosso estado. Essa pandemia vai passar. Nós não seremos atingidos. Como estamos vendo tantos países sendo atingidos de forma violenta por esse vírus. No Brasil, tem uma igreja de joelhos. No Brasil, nós estamos declarando e profetizando. Há uma promessa do céu sobre essa nação. Há uma promessa do céu sobre nosso estado. Um avivamento começando do sul. E nós cremos nesse avivamento. E cremos que depois que tudo isso passar, esse avivamento chegará. E nós alcançaremos o maior número de almas possíveis. Eu quero te desafiar a renovar tuas esperanças nesse dia. E eu profetizo em nome de Jesus. Que tudo que está morto sobre a tua vida, o Senhor está ressuscitando nesses dias. E você vai ver coisas poderosas acontecendo na sua vida. Pastor, mas eu estou confinado em casa. Eu estou trancado. Anime. Alegre o teu coração. Crie expectativas. Crie esperanças. Renove seus projetos, seus sonhos. Alicerce sua fé em Cristo Jesus. Construa sua casa sobre a rocha nesses dias. E você vai ver coisas poderosas acontecendo na sua vida. Você está preparado? Você está preparado para falar de Jesus para alguém essa semana? Você está preparado para anunciar as boas novas? Você está preparado para anunciar a ressurreição para algumas pessoas? Está na hora de removermos as pedras. Remova toda a pedra de engano. Remova toda a pedra que está te levando para longe de Deus. Remova. Não importa onde você está. Não importa quão longe de Deus você esteja nesses dias. Volte hoje. Volte agora. Enquanto dá tempo. Volte nesse momento para Jesus. Tenha fome e sede da presença de Deus. Tenha uma vida alicerçada nele. Sabe por quê? Porque Ele já ressuscitou. Nós não estamos hoje nesse domingo dizendo que Ele está ressuscitando. Não, não, não. Há mais de dois mil anos atrás. Ele já ressuscitou. E Ele está vivo. E Ele continua vivo. E estará para sempre. E Ele cuida da sua igreja, da sua noiva. Ele zela por ela. Ele ama ela. E em breve voltará para buscá-la. Eu quero que você declare o teu amor por Jesus aí onde você está. Junte com a sua família. Vamos adorar ao Senhor. Oh, que saudade, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás. E não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Que saudade, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás. E não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim na viração dos dias. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra. E te adorar, que vontade de dizer a ti. Tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Pai, em nome de Jesus. Nosso coração se volta para o Senhor nessa noite. Nós queremos que o domingo de Páscoa, ele existe. Para lembrarmos, ó Deus, de que o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo o Senhor de todas as coisas. Renovamos a nossa esperança de que o Senhor está perto. É um Deus presente. É um Deus que está conosco em todos os dias, em todos os momentos. E eu quero nessa noite, Pai, em teu nome, orar por cada família que está nos assistindo. Que o Senhor entre em cada lar, em cada casa, em cada família. Possa abençoar o teu povo. Abençoar os meus irmãos. Senhor, tira toda a ansiedade. Tira toda a tristeza. Tira toda a angústia. Toda a depressão. Toda a agonia, Senhor, nesse tempo. Todas as confusões, brigas, desentendimentos. Que haja um tempo de paz, um tempo de harmonia. Um tempo de vida, um tempo, Senhor, de experimentarmos uma vida abundante no Senhor. Por isso eu te peço. Ressuscita sonhos agora. E sabe, ó Deus, muitas pessoas estão achando que tudo está perdido. Que sabe, muitas pessoas já querem jogar tudo para o alto, porque acham que não há amanhã. Não há esperança de dias melhores. Mas nós cremos, ó Deus, que Tu és a nossa esperança. E a alegria do Senhor é a nossa força. Somos fortalecidos em Ti. Somos abençoados em Ti. Somos guardados em Ti. Somos a cada dia fortalecidos no Senhor. Por isso abençoa, Pai. Cada um dos meus irmãos. Enche eles de vigor. Enche eles de ânimo. Enche eles de entusiasmo nesses dias. Para que eles criem raízes profundas. E venhamos voltar ainda mais fortes, ó Deus. Que tenhamos um tempo de dependência dos céus. Dependência do Senhor. E nós declaramos, Pai. Que a nação possa estar passando por uma crise. O mundo pode estar em crise. Mas o céu não está em crise. E nós estamos em Cristo. Guardados nele. Fortalecidos nele. Animados nele. Cheios de esperança nele. Porque Ele está vivo. A pedra do sepulcro rolou. E nós cremos que Ele está conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Você possa ser fortalecido no Senhor. Creia. Que. Uma das coisas que eu mais aprendo nessa palavra de hoje é que. Tem coisas. Que é eu e você que temos que fazer. Que Deus não vai fazer no nosso lugar. Tirar a pedra. Da sepultura de Lázaro. Os homens tiveram que fazer. Mas ressuscitar a Lázaro. Foi Jesus quem fez. Tem coisas. Que é eu e você que temos que fazer. Tem coisas que é só Deus. Só Jesus que pode fazer. Então faça a sua parte nesses dias. E deixe Deus fazer a parte dEle. E confie. Que Ele fará. Porque Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E serás o mesmo eternamente. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Espero. Dar boas notícias nessa semana a você. Vamos continuar orando pela nossa nação. Orando nas madrugadas pelo nosso Brasil. Estamos enfrentando. Essa pandemia. Mas profetizando. Que no nome de Jesus. Até postei essa semana né. Que no mês de abril e maio. Teremos um pico. De milagres. De cura de Deus. De restauração de Deus. Em que esse vírus vai desaparecer. Em nome de Jesus. Você vai poder voltar para o seu trabalho. Você vai poder voltar para as suas atividades. Vamos reunir novamente. Nos cultos presenciais. E eu creio em nome de Jesus. Que está mais perto. Então fique forte. Não desista. Não desanime. Fique forte no Senhor. Nós estamos com você nessa jornada. Espero que você tenha feito o culto. Caseiro essa semana. A célula na sua casa. Nós estamos enviando. Semanalmente. A palavra para ser ministrada. Na quinta-feira. Dentro da sua casa. Para a sua família. E esteja cada vez mais forte. Em nome de Jesus. E até. Quarta-feira. Se não presencial. Se online. Nós estaremos juntos. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Fique com Deus. Estamos com saudades de você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. A CIDADE NO BRASIL